Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou super animada porque é o nosso primeiro vídeo da oficina da Laurinha. E para o vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a confeccionar instrumentos musicais com alguns materiais recicláveis, que são fáceis de você ter aí na casa de vocês. E para que servem os instrumentos musicais? Para nós cristãos, os instrumentos são usados para louvar e adorar ao Senhor Jesus. E também tem uma historinha na Bíblia em que fala que o rei Davi tocava instrumentos para expulsar espíritos ruins que atormentavam o Saúl. E agora vou mostrar os materiais que iremos utilizar. Rolo de papel toalha ou também pode ser de papel higiênico, tesoura, durex, papéis coloridos, miçangas, balões, dois potinhos. Eu estou usando esse daqui, mas você também pode usar potinhos de iogurte. Fita de setinho, uma lata, aqui eu tenho alguns adesivos para enfeitar os nossos instrumentos e um pouquinho de cola. Ah, e também dois lápis de cor. E vou começar a fazer esse aqui com os potinhos. Bom, dentro eu vou colocar essas miçangas aqui. Mas vocês também podem colocar arroz, feijão, milho. Vou colocar aqui dentro. E a gente vai fechar assim. Eu vou colocar cola nas bordas para colar bem. E na hora que a gente for tocar, não abrir. E agora vou colocar fita urro. E agora vou colocar fita urro. E agora vou colocar fita urro. E também pessoal, vocês podem usar fita colorida, fitas decoradas. Pode decorar de seu jeito. Vou colar esse adesivo aqui no potinho para ficar bem legal. E pessoal, vocês podem usar os adesivos que vem no caderno da escola. Vocês podem fazer adesivos também, desenhar, colocar fita por cima, imprimir. E pessoal, já colei. E olha como ficou bonito aqui. E o instrumento já está pronto. Olha como ficou bonito, pessoal. E agora o próximo instrumento, nós vamos usar um rolo de papel toalha. Vou pegar os dois balões. E nós vamos cortar esta parte em cima. Vamos abrir. E colocar esta parte a ver. Dos dois lados. Mas antes, vou colocar as missandas aqui dentro. E para este, eu vou usar essas missandas que são maiores. E agora vou colocar o outro balão. Pronto. Pronto. E agora eu vou pegar este papel aqui azul. Para a gente colocar aqui por fora para ficar mais bonito. E eu já medi aqui o meu. Pronto. 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 Então, eu vou pegar um pedaço, vou pegar a fita, vou colocar nesta parte, enrolar e grudar. Pronto. E pessoal, eu vou usar este papel colorido para encapar a currê. Mas vocês também podem usar papel de presente. Pode usar papel normal ou enfeitar com vários adesivos, desenhos. Já coloquei a fita e agora vamos colar. Já terminei. E agora vou colar este adesivo aqui no nosso instrumento. Olha pessoal como ficou lindo. E ficou assim. Eu amei. Bom, e agora para o nosso último instrumento, vamos utilizar a lapa. Vou encapar ela com este pedaço de papel amarelo. Eu também já medi aqui o tamanho. Pronto. Vou tirar a tampa para ficar melhor de colocar. Assim. Já passei a cola. E agora vamos colocar o nosso alas. E pessoal, vocês podem também colocar um papel normal, desenhar na lata, colocar um adesivo, enfeitar do jeito que você quiser. Usem a criatividade. Prontinho pessoal, já colei. E agora vou colocar alguns adesivos aqui na lata. Prontinho pessoal, já colei o adesivo. E agora vou colar esse adesivo de coração aqui na tampa. Já colei e ficou assim. Agora nós vamos pegar a fita de setinho. Pra gente colar aqui na lata. Colar a pontinha aqui dentro da lata. Pra gente segurar o nosso tambor aqui no pescoço. Vou colocar um pedacinho de fita aqui nas pontas pra colar aqui dentro da lata. Prontinho. Já colei aqui a fita dentro da lata. Vou fechar. Vou fechar. E olha como ficou linda pessoal. E os lápis de cor vão servir pra gente trocar o nosso tambor. E aí pessoal, gostaram dos nossos instrumentos? Próximo sábado eu estarei aqui de novo na oficina da Laurinha. Um super beijo. Eu amo vocês e tchau.